A falta de atenção, por isso que é muito importante você prestar atenção nessa reportagem, por quê? A falta de atenção causou um acidente na noite de ontem. E olha, o motorista, ele teve muita sorte, sobreviveu por um milagre. Trânsito lento em uma das mais movimentadas avenidas de Maringá. O motivo é este astra que descia pela Mandacaru em direção ao contorno norte. Ao chegar na Praça Vitor Rodrigues Martins, no balão da antiga PUC, perdeu o controle do veículo e bateu neste poste. Com impacto, o carro capotou. O SEAT prestou atendimento ao condutor que foi levado ao hospital com ferimentos leves.